Tô bebendo, farreando, namorando, tô curtindo e você me assistindo Fazer o que? Eu não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você O bairro chegou, o bairro chegou, e o nome dela é Paulo Júnior Eu e o show se avançar, pode te abraçar Lundicebias Tô bebendo, farreando, namorando, tô curtindo e você me assistindo Fazer o que? Eu não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Tô bebendo, farreando, namorando, tô curtindo e você me assistindo Fazer o que? Eu não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Hoje eu tô fazendo o que eu não fazia de tanto você falar que eu era raparigueiro Desolvi cair na bagaceira, na farra, na bebedeira, no desmantelo Eu não bebia, nem farreava, fazia de tudo pra te agradar E você só me julgava, não deu valor e agora me perdeu pra falar Tô bebendo, farreando, namorando, tô curtindo e você me assistindo Fazer o que? Eu não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Tô bebendo, farreando, namorando, tô curtindo e você me assistindo Fazer o que? Eu não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Hoje eu tô fazendo o que eu não fazia de tanto você falar que eu era raparigueiro Desolvi cair na bagaceira, na farra, na bebedeira, no desmantelo Eu não bebia, nem farreava, fazia de tudo pra te agradar E você só me julgava, não deu valor e agora me perdeu pra falar Tô bebendo, farreando, namorando, tô curtindo e você me assistindo Fazer o que? Eu não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Tô bebendo, farreando, namorando, tô curtindo e você me assistindo Fazer o que? Eu não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Grava o limites, faz o limites, ou de cedas Pra chegar aqui rapidinho Estourou, o mais chegou Brasil entretenimento, essa é a marca Cheguei pai, pra tocar nos paredões Tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos pra atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamar Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina O mais chegou e o nome dela, Paulo Jô Você é boa Vagabundinha, paixona, dá o nome dela Tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Dá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama um de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina O velho chegou e o nome dele é Paulo Se é pra falar de sentimento eu tô aqui Cheguei Ele me deixou, se eu avançar Estourou Pra tocar seu coração O velho chegou Foi o meu pai quem me quis assim Desmatelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de Doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desmatelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de Doutor Aonde eu chego é só a série do noite e dia No meio da putaria o Doutorzinho estourou Todo arrumado, só faz troco do meu lado Sou fulgózinho, a fama de aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Sou conhecido como filho de Papazinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, olha, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Sou conhecido como filho de Papazinho Foi o meu pai que me quis arar assim, esmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis arar assim, esmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Onde eu chego é só lá sete, noite e dia, no meio da putaria o doutor se estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado, sou raqueira fama Onde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho O velho chegou, o velho chegou E o nome dele é Paulo Júnior Valeu Paulo Júnior, tamo junto e misturou Eu bebo é Braslo É o patrocinador oficial do Rio da Cantor Bota o Braslo vencendo a gosto Da Chaça de Oro Caipirós que é Braslo e pronto E nós Toque forró, menino, toque forró Toque forró, mas toque que essa banda é show Toque forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar, avisar E que o velho chegou, o velho chegou E o nome dele é Paulo Júnior Valeu Paulo, não pôs pressão, baramelã Carreta no rodinho Moça, aplodir, está com o velho A banda quando é boa nem precisa dizer nada Os paredes não tão tocando e aí tá a banda swingada A pegada do ré e é de fera até a primeira Menino, toque forró e deixa de falar besteira A banda quando é boa nem precisa dizer nada Os paredes não tão tocando e aí tá a banda swingada A pegada do ré e é de fera até a primeira Menino, toque forró e deixa de falar besteira Toque forró, menino, toque forró Toque forró, mas toque que essa banda é show Toque forró, que o povo quer dançar, menino Pode avisar, avisar aí que o véi chegou Toque forró, mas menino, toque forró, toque, toque Toque forró, mas toque que essa banda é show Toque forró, que o povo quer dançar, menino Pode avisar, avisar aí que o véi chegou E o nome dele é Paulo Júnior Gol e Pato Bora Robson Meu parceiro Wilson Paul G Parceiro Diego Pocho Laguna, volta comigo LB Net A banda quando é boa nem precisa dizer nada Que os paredes não tão tocando e oita banda swingada A pegada do véi é de pé, até a primeira menina Toque forró, me deixa de falar besteira A banda quando é boa nem precisa dizer nada Que os paredes não tão tocando e oita banda swingada A pegada do véi é de pé, até a primeira menina Toque forró, me deixa de falar besteira Toque forró, menino, toque forró Toque forró, mas toque que essa banda é show Toque forró, que o povo quer dançar, menino Pode avisar, avisar aí que o véi chegou Toque forró, mas menino Toque forró, toque, toque, toque forró Mas toque que essa banda é show, toque em forró Que o povo quer dançar, menino pode avisar, avisar E que o véi chegou Bora Jamelo de Melo, você é no Santos Estourou, bora seu Luiz, banalinha, gás, vai comigo O véi chegou, meu parceiro Bruno, B.C. Produções Pelo abraço, meu querido Já com a inflacamento, salve João Paulo O véi chegou O vovô da oficina Zé de Mário O véi chegou O véi chegou, o véi chegou E o nome dela, Paulo, Jô Pra tocar no paredão, Zé Gado Carretinha Voluntil Longe, Cedias Toda segunda-feira, começo a planejar Digo pras gatas que minha parra é open bar Na terça e na quarta, depois da faculdade Manda uma selfie pro grupo do atrizado Na quinta tem boate, não pode vacilar As gatas top já tão doida pra dançar E toda sexta-feira, digo pra mulherada E digo que a farra não vai ser na vaquejada Ei, o véi chegou É farra de vaqueiro É farra de vaqueiro Na sexta-feira já começa o desmantelo É farra de vaqueiro É farra de vaqueiro Sexta, sábado e domingo Whisky, Red Bull e gelo É farra de vaqueiro É farra de vaqueiro É farra de vaqueiro Na sexta-feira já começa o desmantelo É farra de vaqueiro Eu disse que é farra de vaqueiro Sexta, sábado e domingo Whisky, Red Bull e gelo Vamos, que é boa Esse é meu patrão Gustavo e o Casanova Um abraço meu querido, tamo junto O véi chegou Ei Vou da segunda-feira Começo a planejar Digo pras gatas que minha farra é open bar Na terça e na quarta Depois da faculdade Manda uma selfie pro grupo do atrizado Na quinta tem boate Não pode vacilar As gatas top já tão doida pra dançar E toda sexta-feira Ligo pra mulherada E digo que a farra Vai ser na vaquejada O véi chegou É farra de vaqueiro É farra de vaqueiro Na sexta-feira já começa o desmantelo É farra de vaqueiro Eu disse que é farra de vaqueiro Sexta, sábado e domingo Whisky, Red Bull É farra de vaqueiro É farra de vaqueiro Na sexta-feira já começa o desmantelo É farra de vaqueiro Eu disse que é farra de vaqueiro Sexta, sábado e domingo Whisky, Red Bull e Gelo O véi chegou Bora, gêmeos de bombaça Paco, veículos Eu nem abri minha vaqueira Naquela, abraço O véi chegou Em nome do M. Shows Bora, Natália Vieira Chão de Forrozeiro Patrick Moral Era massa de São Paulo Tá com o véi O véi chegou e o nome dela Eu quero um amor foda Naqueles o coração Pede o corpo, obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio E amor não tá certo Eu quero um amor foda O véi chegou e o nome dela É Paulo Jô Se é pra falar de sentimento Eu tô aqui Se apaixona o coração Onde sepias Todo início é assim Você é diferente Mas sempre termina assim Você é igual a todos Os outros amores Que passaram por aqui O povo me pergunta O que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos enchem d'água Mas não vou chorar E se você não quer Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Naqueles o coração Pede o corpo, obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio E amor não tá certo Eu quero um amor foda Naqueles o coração Pede o corpo, obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor não tá certo Eu quero um amor foda É pra tocar seu coração O rei chegou e o nome dele é Paulo Júlio Mais apaixonado do que nunca O povo me pergunta O que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos enchem d'água Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Eu quero um amor foda Naqueles o coração Pede o corpo, obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio E amor não tá certo Eu quero um amor foda Naqueles o coração Pede o corpo, obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio E amor não tá certo Eu quero um amor foda O rei chegou e o nome dele é Paulo Júlio É uma missão que eu abraçar Amém de entretenimento Salomar de sol Bora ver ali no coxa Pra tocar seu coração O rei chegou e o nome dele é Paulo Júlio Chama nessa família Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto pra me soltei Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto pra me soltei O rei chegou E o nome dele é Paulo Júlio Para ver sete fundações E no ar dos fatos tá comigo Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Vou no altar E já vai começar Eu lindo tocando A noiva do lado O coração acelerado A aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém contra essa união Ai que presente Fale agora ou calice pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto E acordei pra de solteiro E acordei no desespero E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto pra de solteiro Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto pra de solteiro Cheguei Toca paredão Toca paredão Coringa Olha pra divulgações Meu paredão Pouso Eu vou junhar o som Tem alguém contra essa união Aqui presente Fale agora ou calice pra sempre Eu olhei pra trás Os dois amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto Pra de solteiro Foi E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto Pra de solteiro Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto Pra de solteiro Foi E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto Pra de solteiro Gêmeos e o meu parceiro Tá comigo Bora pra correr Igos Estoura aí Chão do porro Gêmeos Fadeiro Emparedão Estoura Tá comigo J.G.Sol Tamo juntos O rei chegou Estourou O rei chegou O rei chegou Meu nome dela Paulo Júnior Olha o som da guitarrinha aí Pra tocar nos paredões Cheguei O de C.D.Sol Tá na boca da galera Estourou geral O som da guitarrinha É sensacional E no swing da minha banda O guitarrista vai fazer O som da guitarrinha O som da guitarrinha Na pegada Eu quero ver O som da guitarrinha E toque, toque a 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 guitarrinha O som da guitarrinha é a nova sensação Tá na boca da galera, vai tocar no paredão E as novinhas vão dancendo, dancendo até o chão Tá pegadado, vai, olha o swing, meu irmão E as novinhas vão dancendo, dancendo até o chão Tá pegadado, vai, olha o swing, meu irmão E toque, toque a guitarrinha E toque, toque a guitarrinha E toque, toque a guitarrinha Ei, toque, toque a guitarrinha Toque, toque, toque Out, out, o bem chegou O bem chegou e o nome dele é Paulo João Estorou O bem chegou e o nome dele é Paulo João Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou na boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você não espera Eu era, eu era, eu era E você se lembra que a gente se completa E vai botar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito o que você não espera Eu era, eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou do véi, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou na boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você não espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai botar pra mim, se for um pouco esperta E vai botar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito o que você não espera Eu era, eu era Beijou na boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você não espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai botar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito o que você não espera Eu era, eu era Pra tocar seu coração o velho chegou E o nome dele é Paulo Júnior Em nome de Olheny Chos Renato Oliveira E o padrão Chico Porzeiro Alô Patrick Moral Pra tocar nos paredões o velho chegou O velho chegou O velho chegou Olha o sentimento aí Cheguei, pai E o nome dele é Paulo Júnior Agora vou encerrar se fortaleçar Estou bom Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade E eu vou resolver Não quero atrapalhar Com você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa alianças Isso é cruel Supermercado J.J. tá comigo J.P. Produções Vem a Daniela Virela Turma bonita Que cheira a bobi Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade E eu vou resolver Não quero atrapalhar Com você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança Isso é cruel E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança Isso é cruel Pra meu caça-farra Minhas parceiras Amor do meu pereri Amor do meu pererim Aquele abraço O véio chegou E o nome dele é Paulo Júnior Max Divulgações Bola Lúcia Divulgações JV Divulgações Tamo junto Drogaria é bom preço É o alô E o alô Romária Aquele abraço O véio chegou Meu patrão está querendo entrar na vida de gado Comprou esse cavalo bom, tem vaqueiro preparado Quando ele entrar na pista, na faixa o poste foi Então a galera grita, valeu pois, valeu pois Já os dois em disparada, quando seu cavalo risca ele para Olhar pra trás, ainda dentro da pista, perguntar ao seu companheiro Me diga como é que foi, o vaqueiro então responde Valeu pois, valeu pois Eu entrei lá no forró e arrochei uma morena do cabelo cacheado Uma morena pequena, agarrei na cintura dela, beijei depois, falei oi E os vaqueiros então gritaram Valeu pois, valeu pois Me despreço de vocês, vou lá pra pista agora Já peguei o meu chicote, já botei a minha espora Vou montar no meu cavalo e puxar o toro, os anões E os vaqueiros então gritaram Valeu pois, valeu pois Agradeço aos vaqueiros de toda a região Que vieram puxar boi na festa de abatação No juiz de um louco toque, disseram como foi Pra todos forroceiros Valeu pois, valeu pois Eu agora vou embora, vou pegar o estradão Já peguei o meu cavalo, já botei o caminhão E quando eu chegar em casa, se perguntar como foi Respondo em voz alta Valeu pois, valeu pois Esse é o mano pra todos meus vaqueiros e vaqueiras No meu Brasil Pra todos meus parques e vaqueiradas O véio chegou E o nome dele é Paulo Júnior Agradeço aos vaqueiros de toda a região Que vieram puxar boi na festa de abatação O juiz de um louco toque, disseram como foi Que todos forrozeiros de perreiro Valeu pois, valeu pois Eu agora vou embora, vou pegar o estradão Já peguei o meu cavalo, já botei o caminhão E quando eu chegar em casa, se perguntar como foi Respondo em voz alta Valeu pois, valeu pois Olha a pegada do véio O véio chegou no nome dele, Paulo Júnior É pra tocar nos paredões, pai Ó, que abraço, o louvado Louvado e Cedês Tom, é júlio de um índice Para os vaqueiros Para o Paulo Raqueiro Estourou O véio chegou Olha a pegada do véio Esse é o balançado mais gostoso do Brasil O véio chegou e o nome dele é Paulo Júnior Louvado e Cedês Cheguei pra tocar forró e minha banda é sumingada A pegada é diferente, dessa forma é na cara Ninguém fica parado porque essa banda é show E quando eu pego tão quem é, todo mundo diz Foi o véio que chegou Cheguei pra tocar forró e minha banda é sumingada A pegada é diferente, dessa forma é na cara Ninguém fica parado porque essa banda é show E quando eu pego tão quem é, todo mundo diz Foi o véio que chegou Ó, pra recortar forró de verdade aí, ó Coisa boa Chegou, chegou O véio chegou, chegou, chegou O véio chegou Chegou, chegou O véio chegou Chegou, chegou Avisar aí que o véio chegou Forró de cabra marcha assim Poxa, meu safone O véio chegou Bora, Jota, Gerson Valeu, Coringa Cheguei pra tocar forró e minha banda é sumingada A pegada é diferente, dessa forma é na cara Ninguém fica parado porque essa banda é show E quando eu pego tão quem é, todo mundo diz Foi o véio que chegou Cheguei pra tocar forró e minha banda é sumingada A pegada é diferente, dessa forma é na cara Ninguém fica parado porque essa banda é show E quando eu pego tão quem é, todo mundo diz Foi o véio que chegou Gava, Juninho, Mix Mili Mix Gata Mix Chegou, chegou O véio chegou Chegou, chegou Avisar aí que o véio chegou Chegou, chegou O véio chegou Chegou, chegou Avisar aí que o véio chegou E o nome dele é Paulo João Vou sumir na sexta-feira, segunda aparece e choro Se não for assim Eu nem namoro E se eu chegar Mô, tudo E pego E de ressar Que eu quero Se não for assim Eu nem namoro O véio chegou E o nome dele é Paulo João Eu deixo Se eu avançar Vou buscar A bola é o gordinho Que eu abraço Tem um sucesso aí O vice-pias Tá pra nascer Quem vai mandar No meu jeito largado Sou feito Pera, bicho solto Nem mamãe não vou Você me encosta Na parede Com seu lereado Eu tenho que respeitar As regras do amor E eu sou o fim Dessa piada Me diz aí Se é pra sorrir Ou pra chorar E eu sou o fim Da sua imposição Agora senta e escuta A minha condição Vou sumir na sexta-feira Segunda aparece e choro Se não for assim Eu nem namoro E se eu chegar morto De tempo e de reza Que eu quero colo Se não for assim Eu nem namoro Eu vou sumir Na sexta-feira Segunda aparece e choro Se não for assim Eu nem namoro E se eu chegar morto De tempo e de reza Que eu quero colo Se não for assim Eu nem namoro O rei chegou Para meus pés de cara Eu faço a farra Eu estou com a farra Tão junto Para meus parceiros O rei chegou E o nome dele É Paulo Júnior Tá pra nascer Quem vai mandar No meu jeito largado Sou feito fera Bicho solto Nem mamãe no amor Você me encosta Na parede Consolereado Eu tenho que respeitar As regras do amor E eu sou o fim Da sua piada Me diz aí Se é pra sorrir Ou pra chorar E eu sou o fim Da sua imposição Agora senta e escuta A minha condição Vou sumir na sexta-feira A segunda aparece e choro Se não for assim Eu nem namoro E se eu chegar Mô, tudo em pé Cuide e reza Que eu quero colo Se não for assim Eu nem namoro Eu vou sumir Na sexta-feira A segunda aparece e choro Se não for assim Eu nem namoro E se eu chegar Mô, tudo em pé Cuide e reza Que eu quero colo Se não for assim Eu nem namoro Quanto ofício São Miguel Tá comigo? Boca, braço, louvado Que a gente já se abre de ouro Vamos tomar uma pá Uma chegou Pra chegar de rapidinho Cheguei Meu amigo Alivar Ecos Brasil Essa festa O beijo chegou E o nome dela Vamos juntos Eu não me deixo Sou avançado Eu batonho Juviana J.G.S.O. Carreira Linha 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 A novinha A novinha Tá pedindo Pra tocar no paredão Toque o sucesso Velho Porque o velho É sensação Pior que ficou top Porque a banda É suingada Eu pergunto Novinha Você já tá preparado Tá novinha Que já vai Senta 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 e relaxa Eu disse Senta 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 E relaxa Senta 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 E relaxa Senta Senta E relaxa A novinha tá pedindo pra tocar no paredão Toque o sucesso novo, porque o véio é sensação Pior que fica top, porque a banda é suringada Eu pergunto, novinha, você já tá preparado? A novinha tá pedindo pra tocar no paredão Pior que fica top, porque a banda é suringada Eu pergunto, novinha, você já tá preparado? Tá novinha? Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Eu disse senta, senta, senta e relaxa Senta, 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 senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa A novinha, senta, senta e relaxa O véio chegou E o nome dela, Paulo Júnior Ó, piscina e fundaria, Bom Jesus Alô, neném Ó, piscina dois de moça, mas tá comigo Amigos, entretenimentos Alô, bate-sol, alô, velhinho, coxa Para só, se que ela passa É o patroa Valdeirson O véio chegou Olha a pegada do véio Virava ele de mix Fora Júnior Mix Alô, que eu tô mix Load CDs Troquei meu carro num bode E disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Troquei meu carro num bode E disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro E é sucesso do povão Bode, amigo Me deu conselheiro Eu bebo ou não bebo Eu bebo ou não bebo Bebe, bebe, bebe E as novinhas vai fazer o quê? Desce, desce, desce Tem que respeitar o bode Mas você bebe, bebe, bebe E as novinhas vai fazer o quê? Desce, desce, desce Tem que respeitar o bode Mas você obedece Para a gêmea da mídia Vinícius, divulgações Aredon, homem de ferro tá comigo Para a gêmea da mafieira É a gêmea, divulgações Tamo juntos O véi chegou Troquei meu carro num bode E disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Troquei meu carro num bode E disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro O bode não, devolvo não O bode é conselheiro E é sucesso do porrão Bode ali, me vê o conselho Bebo ou não bebo? Bebo ou não bebo? E as novinhas vai fazer o quê? Desce, desce O mestre tem que respeitar o bó dele Mano, você ametece Bebeu no pendrive Estourou Cheguei, pai Bora, já tá sem pés Meu patrão, coitinho, vai Drogaria Bom preço tá comigo Estourou Vai, chegou Pra João Paulo Já vai em placamentos Estilo, Valia, tá comigo Cheguei Eu sou a passar